O Pablo está por aí. Ok, gente. Então, livro 3, página 264. Vamos continuar a resolver os exercícios da aula passada, tá bom? A gente se mexe, então, tem mais um tempinho. Então, eu resolvi fazer mais exercícios com vocês, tá legal? Para ir ediçando melhor os conteúdos. Estou na página 264. Se não me engano, eu parei no 9. E aí vocês confirmem para mim isso. E eu vou reiniciar no 10 agora. Tá certo isso? Se não me engano, eu fiz até a questão 9 na aula passada. É isso, gente? Esse é o Pablo. A Sucena. Se não me engano, eu fiz até a questão 9, não foi? Ok. Então, vamos lá. Quanto está na questão 10? Vamos ler. Questão do Enem. Certo? Ó, questão 10 aqui. Vamos lá. Diz assim. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, desejo-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para pi. A redução do volume das pílulas em milímetros curto após a reprogramação da máquina será igual a... Ok. Então, vamos lá. Como é que a gente pode imaginar isso? Primeiro, observe. Ele diz que as pílulas produzem em pílulas na forma de um cilindro. Ó. Vamos lá. Vou desenhar uma pílulazinha aqui. Certo? Na forma de um cilindro. Ó. Ok. Na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro. E aqui você tem uma semisfera, ó. Certo? Ó. Ok? Então, ele diz. Essas pílulas são moldadas e tal, tal, para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Certo? Os cilindros, tá bom? 10 milímetros de comprimento. Vamos lá. Essas pílulas tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então, aqui, ó. Certo? 10 milímetros de comprimento. 10 milímetros e mais com raio de 5 milímetros, não é? Então, o raio aqui, ó. O raio da base. 5 milímetros. 5 milímetros, tá bom? Aí, eles fazem uma mudança aí na... na pílula, né, gente? Olha só. Eles fazem o seguinte. eles deixam com a mesma altura, mas diminuem de milímetro, não é? Eles fazem esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. A altura continua ao mesmo. A altura continua sendo a mesma. E vamos dizer aqui que o raio agora... o raio aqui, ó. Aqui é pílula, né? Ó, a altura continua sendo a mesma. 10 milímetros. Mas o raio agora passa a ser a... 4 milímetros. 4 milímetros. Tá bom? Certo? Aí, pergunta qual é a redução... Redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Ok. Então, vamos lá. Temos duas situações, certo? Vocês observam o seguinte. Digamos que aqui eu tenho a primeira situação. Vou chamar aqui de 1. Pílula 1, pílula 2. Vamos calcular o volume de cada uma delas. Tá bom? Então, o volume para a pílula 1. Vocês observem, e agora prestem bem atenção, porque as pílulas elas são formadas por cilindros e por duas semiesferas de mesmo raio do cilindro. Então, eu tenho no volume 1 eu tenho o volume do cilindro. Olha só. O volume dessa semiesfera com o volume dessa outra semiesfera aqui vai me dar o volume de uma esfera completa. Não é, gente? Concordam comigo? Então, o volume 1 vai ser o volume do cilindro mais o volume da essa altura aqui é da aqui, né? Certo? Vamos ver como é que fica. Então, esse V1 vai ser como é o volume de um cilindro, hein, gente? Pí, R2, H, né? Então, o volume do cilindro vai ser sim, ele manda usar pi igual a 3. Certo? Então, vai ser pi R1 como assim R1 ao quadrado vezes H. Certo? É o volume desse cilindro. Mais o volume de uma esfera. Porque eu tenho duas semiesferas de mesmo raio e eu junto as duas e formo uma esfera. Certo? Como é que é o volume de uma esfera? 4 terços de pi, né? Vezes quem? Raio 1 é o mesmo raio ao cubo. Legal? Então, V1 vamos substituir agora os valores? Vai ser o pi ele disse que era quanto? 3. Aqui. 3 vezes o raio 5 milímetros, né? Então, tem 3 vezes 5 ao quadrado vezes altura 10. mais 4 terços de pi que é 3 raio ao cubo. 5 ao cubo. Agora, é só fazer conta, gente. Olha só uma coisa. 5 ao quadrado é 25, né? 25. 25. 25 vezes 3 é 75. Vezes 10 é 750. Certo? Então, aqui eu tenho 700... 3 vai embora com esse 3. 5 ao cubo é 125 vezes 4 é 500. É isso? É. Então, V1 olha só. V1 vai ser 750 mais 500. 1.250 milímetros cúbicos. O volume da primeira pílula aí. Ok? Aqui, ó. aí notem vocês o seguinte. Vamos calcular o V2. Do mesmo jeitinho, né? O V2 também vai ser do mesmo jeitinho. Vai ser pi, só que aqui vai ser R2, né? pi R2 ao quadrado H mais 4 terços e pi R2 ao cubo, né? Porque agora eu estou diminuindo o raio. Então, V2 vai ser 3. Raio 2 é quanto? 4 ao quadrado. A altura continua 10 mais 4 terços vezes pi que é 3 vezes o raio 2 que é 4 elevado ao quadrado. Então, agora é fazer conta. aqui vai ficar 16, né? 4 ao quadrado 16 vezes 3 48, né? 48 vezes 10 é 480. Mais aí esse 3 pega o B com esse 3 16 vezes 4 64. Ou seja, quanto é que vai ser V2? V2 eu vou ter. Fiz alguma conta errada. Não é 4 ao quadrado, não. Desculpa. 4 ao cubo. Então, aqui volta. eu tinha botado ao quadrado, mas é ao cubo. É 4 vezes 4 16 16 vezes 4 certo? Vai ficar 16 vezes 4 64, né? 4 ao quadrado 16 mais 16 vezes 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 vezes 4 vai dar 256 Então, eu vou ter que V2 volume da pílula 2 vai ser igual a 736 milímetros cúbicos, né? Então, vocês observam que realmente houve uma redução. Não houve? Certo? Eu tinha no V1 1.250 milímetros cúbicos quando eu tinha um raio de 5 milímetros. No volume 2 eu vou ter um volume de 736 milímetros cúbicos para a raio igual a 4 houve uma redução. Quanto foi essa redução? Redução vai ser V1 menos V2 Então, 1250 menos 736 E essa reduçãozinha vai ser de 514 milímetros cúbicos Tá bom? Vamos lá? Pergunta? Vamos perguntar quem tem dúvida Vem, gente! Alguém ficou em dúvida? Tudo tranquilo, Paulo? Águida Levi Sucena Noemi Pablo Como é que tá aí? Todo mundo entendeu? Arnobio tá na aula, tá? Doutor Arnobio Deixa eu ver se ele tá na aula Vamos ver aqui Ó, doutor Arnobio Que bom lhe ver Isso aí, Paulo Tá tranquilo, né? Até agora? Ok? Muito bom Então, a gente Terminou de fazer a questão 10 Certo? Nós terminamos de fazer a questão 10 Vamos fazer agora os exercícios complementares Estão vendo aí, né? Certo? Ok? Muito bem Então preste atenção, viu? Posso apagar o lado de cá? Vamos começar Alguém tá copiando aí, né? Ó Estão estudando, gente Olha só O Enem Ele foi adiado Ele não foi extinto, não Viu? Vai haver o Enem Então vamos nos preparar Porque os concorrentes de vocês Estão Também, viu? Então essa hora É importante, viu? E esse conteúdo Nem se faz Esse conteúdo De geometria espacial É certíssimo Cair questão na prova Tá bom? Então agora nós vamos fazer Gente, os exercícios Complementares, né? Complementares Complementares Vocês vão seguindo o livro aí Que vocês vão ver Questão número 1 Deixa eu fazer o desenho Pra vocês Aí aqui É um negócio Mais ou menos assim, né? Aí observe Que aqui eu tenho 120 graus Esse ângulo central Aqui, ó 120 graus Aqui eu tenho 6 centímetros Certo? Aqui eu tenho Um diâmetro, né? Tem um diâmetro aqui, ó De quanto? De 4 centímetros Certo? 4 centímetros Tá bom? Vamos lá Desenho que vocês têm Bem bonitinho aí Aqui é só pra vocês Se situarem Ok, gente? Então observem vocês O seguinte Vamos lá Vamos ler Um desafio matemático Construído pelos alunos Do curso de matemática Tem as peças No formato de um cone A figura a seguir Representa a planificação De uma das peças Construídas, certo? Isso é a planificação Do cone, certo? A área dessa peça é Muito bem Então eu quero saber A área dessa peça A peça toda E vocês Observem vocês O seguinte Que esta área Ela vai ser Construída assim Pela área da base Mais a área Lá até Para a alta Certo? Porque isso aqui É um cone Certo, gente? A área lateral do cone Aqui, ó Quando eu abro o cone Planifico o cone, né? Essa área lateral Todinha fica Essa figura aqui Que nada mais é Do que é um setor circular, né? Isso aqui é um setor circular Ora, então Vamos calcular a área da base? Vamos lá A área da base A base Vocês estão vendo Que é um círculo De raio Desculpa De diâmetro 4 Então como é? É pi R ao Quadrado Então vamos lá Então a área da base Vai ser pi O raio Ora, se o diâmetro É 4 Não esqueça O raio é metade Não é isso, gente? Então observem vocês Que a área da base Será igual a 4 pi Centímetros quadrados Está aqui, ó Tranquilão aí? Tem alguma dúvida? E quando eu Planifico o cone Ó Quando eu planifico o cone Certo? Vou apagar o lado de cá Quando a gente faz A planificação do cone Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Viu? Ó Eu tenho um cone aqui, ó Repara Tem esse cone Né, ó Aqui é a base do cone, né? Quando eu faço a planificação do cone Ou seja, quando eu abro esse cone É cone A planificação do cone É justamente essa daqui, né? Vai ter o ciclo Que é a base Né? Vai ter esse setor circular aqui, ó Né, ó É justamente a área lateral Quando eu abrir aqui assim, ó Certo? Isso aqui é a planificação do cone Ok? Então, a área lateral Se vocês observarem A área lateral Que é essa região aqui, ó A área lateral Ela é formada, gente Por um setor circular Estão vendo? Ela é formada por um setor circular Então, a área lateral desse cone Como é a forma do setor circular? Quem tá lembrado? Vai ser como? A alfa, né? Pi Raio ao quadrado Dividido por 360 graus É a área de um setor circular Então, vocês observem aqui Que esse alfa É esse ângulozinho Que tá aqui, ó Quanto é esse ângulo? Tá aqui, ó Vezes pi Vezes o raio Gente, o raio O raio É esse O raio do setor circular É esse aqui, ó Não é esse raio da base, não, viu? É esse raio aqui, ó Aqui é R Aqui é R Aqui é alfa Certo? Então Vezes 6 Tudo isso Dividido por 360 Né? Desculpa o raio ao quadrado, né? Alfa, aqui é R2 Então, vamos fazer as contas A área lateral vai ser Eu posso unificar 120 por 120 Dá 1 E 360 por 120 Dá 3, né? Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado 36 pi Dividido por 3, não foi? Então, a área lateral 36 dividido por 3 12 12 pi Então, a área total vai ser quanto? A área que nós vimos É a área da base Que é 4 pi Mais 12 Pi E essa área Vocês podem ver Que vai dar exatamente 16 pi Aqui é centímetros quadrados, né, gente? 12 pi centímetros quadrados E aqui eu vou ter 16 pi centímetros quadrados Tá resolvida a questão Vamos lá Perguntas Perguntas Então, observe Certo, gente? Isso aqui, ó É um setor A área lateral Do cone É um setor circular Certo? De raio Igual a geratriz do cone, né? Eu abro esse cone 720 é esse aqui de cima Aqui é a geratriz Tá vendo, ó Quando eu abro esse cone aqui Fica assim, né? Eu tenho aqui a base Que é o círculo Daqui Do setor circular Ele coincide com a geratriz do cone, né? Esse R é igual a Imagina que a gente tá abrindo aqui, ó Planificando Esse Certo? Isso aqui é a planificação do cone Perguntas Vamos lá, Paulo A Sustena A Águeda Sandiri A Arnobio Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu direitinho? Como é que ficou? Vamos lá Esse é um conteúdo importante Chama a atenção de vocês, viu? Esse é um conteúdo muito importante Na hora Tudo ok, né, Paulo? Na hora do Enem, viu? Ok, Paulo Também, beleza Ana Águeda Ok Muito bem Então, vou apagar o lado de cá Pra nós retomarmos A nossa resolução de questão Tá bom? Deixa eu apagar o lado de cá Posso apagar, né? Tem alguém copiando Certo? Muito bem Vamos fazer a questão número 2 Questão número 2 Que é a questão 2? Vamos lá Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Olha só Fundindo três esferas idênticas E maciças De diâmetro 2 cm Obtém-se uma única esfera maciça De raio Vamos lá? Então você tem Três esferas Tá bom? Mas aqui são estupadinhos Pra vocês entenderem Então quando você pega Essa fundir Essas três esferas aqui De mesmo raio Você vai Claro que já de todo É a esfera Você quer saber Qual é o raio Dessa esfera Né? Ok Alguém tá com o microfone Aberto Vai fundir Essas três esferas Evidentemente Vai formar Uma esfera maior Né? Aí ele quer saber Dois centímetros Dois centímetros Dois centímetros Esse é o diâmetro Viu? Cuidado que a gente usa Sempre um raio Né? Quando eu fundir Essas três Vou formar essa Que raio? Pronto Essa é a pergunta O que houve aí, gente? Tem gente com O microfone aberto Ó Vamos entender Então, gente Como é que a gente faz O volume de uma esfera A gente sabe que é Quatro terços De pi r ao cubo, né? No entanto Vocês observam Que vocês têm Três esferas São três Que multiplicam O volume de cada esfera Quatro terços De pi R ao E lá Como é que a gente Fica aí agora? Então, eu tenho Que o volume Vai ser igual Esse três Aí, bora Com esse três, né? Então, eu tenho Quatro pi Ele dá algum valor Para pi, né? Na questão Ele não dá Nenhum valor Da questão Para pi, não, né? Gente Agora, vocês Observem Que As alternativas Não dependem de pi, né? Então, vamos usar pi Igual a 3,14 Tá bom? Aqui vai ficar Quatro Vezes o pi Que é 3,14 Vezes o raio Que é quanto raio? Se eu tenho As três esferas De diâmetro 2 O raio é 1 Ao cubo Então, esse volume aqui Ao cubo Dá 1 4 vezes 3,14 Dá 12,56 12,56 Centímetros Cúbicos Isso é o volume Das três esferas, né? Então O novo volume Vai ser quanto? O volume da nova esfera Volume Fazer assim Nova Esfera Também é uma esfera, né, gente? Então vai ser o quê? 4 terços De pi Vezes o raio Ao cubo Só que Quando eu fundi Essas três esferazinhas aqui Todo esse volume Ficou igual a quanto? 12,56 Então eu tenho 12,56 Igual a 4 terços De pi Vou chamar pi 3,14, né? Vezes o raio Que eu quero descobrir, né? CDR Grande ou R Minuto Só te faz Erra o cubo Tá bom? Então vamos voltar pra cá Continuando Observe vocês o seguinte Fazendo essa pontinha aí Vai ficar Ó Quando O três, né? 12,56 Vezes 3 Fazendo produto dos meios Igual a produto dos extremos Eu vou ter 3 vezes 6 18 3 vezes 5 15 E 1 16 3 vezes 12 36 E 1 37, né? Certo? Eu vou ter 3 vezes 6 2 3 36 E 1 Com 1 37 Tá certa essa conta? 3 vezes 6 18 Aqui 3 vezes 5 15 E 1 16 Vai 1 3 vezes 2 6 E 1 7 3 vezes 1 3 Tá Igual a que, gente? 3,14 R Al Cubo Vamos lá Isso vai ficar Da seguinte maneira Certo? Quando eu fizer R ao cubo Vai ser igual a Deixa eu fazer essa conta 36,68 3,14 Não 4 vezes 3,14 Aqui é 12,56 Né? 12,56 R ao cubo Né, gente? Ó Eu fiz 3 vezes esse E aqui sobrou 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 6 4 vezes 6 3 12 Ok? Então R ao cubo, gente Vai ser o quê? 37,68 Dividido por 12,53 R ao cubo Vai ser igual a Exatamente 3 Ó Se R ao cubo É 3 Quem é o raio? É a raiz Cúbica de 3 Ok? Tá resolvida a questão Vamos lá Perguntas Perguntinhas aí vão Letra A, né? Se não me engano Perguntinhas Entenderam aqui a jogada, gente? Como foi feita essa questão? Eu tinha as 3 esferas De diâmetro 2 centímetros Fiz a fundição Dessas 3 esferas Óbvio Que eu transformei Né? Em uma esfera maior Qual é o raio De essa esfera? Pronto Eu calculei o volume Das 3 esferas Achei 12,56 Então como é o volume Dessa nova esfera? Também Se é uma esfera É 4 terços de πr ao cubo Mas qual é o volume Que chegou aqui Quando eu fundi Essas 3? Foi de 12,56 Fiz aqui Peguei Fiz a conta E tirei o valor do raio Tá bom? Certo, Paulo? Certa a cena Noemi Renan Alguém tem dúvida? Ó Tô sendo Acabando de Informar Que eu tenho 10 minutos de aula Só tenho 10 minutos Então vamos lá Pra gente fazer O que a gente puder fazer aí Ok? Muito bem Então Questão de número 3 Agora Vamos ler Certo? Questão 3 Considera um cilindro reto De altura 32 Raio da base 3 E uma esfera Com volume igual Ao cilindro Com essas funções Qual é o raio da esfera? Então Preste atenção Eu tenho um cilindro Desenho aqui o cilindro Certo? Aqui o cilindro Este cilindro Tem as seguintes características Olha só Ele tem Altura 32 Altura 32 O que mais? E raio Raio da base 3 O raio da base aqui 3 Não é dado Unidade E tem uma esfera Tem uma esfera Aqui Desenho aqui Essa esfera Tem uma esfera Cujo volume É igual ao volume Do cilindro Aqui a esfera Certo? E a esfera O volume Do cilindro É igual ao volume Da esfera Tá bom? Qual é o raio da esfera? Qual é a medida Do raio da esfera? Então A esfera tem um raio, né? E eu quero saber Qual é a medida Do raio Dessa esfera Então vamos lá Então Dado do problema Volume do cilindro É igual ao volume Da esfera Como é o volume De um cilindro Pi Raio do cilindro Eu vou chamar de R pequeno, certo? Vezes a altura Do cilindro Igual a que, gente? Volume de uma esfera 4 terços De pi Olha, o raio da esfera É diferente Por isso que eu botei R grande R Ao cubo Não é isso? R O que a gente pode cancelar? Esse pi Eu posso cancelar Com esse pi Esse R Eu conheço 3 Essa altura 32 Igual a que? 4 sobre 3 É rão ao cubo Ora, gente Preste atenção 3 vezes 32 3 vezes 2 6 3 vezes 3 9 96 Igual a 4R3 Dividido por 3 Cruzando Produtos meios Igual a produtos extremos 4R3 Vai ser 3 vezes 6 18 Vai 1 3 vezes 9 27 E 1 28 Então, ó R ao cubo Será igual a quê? A 288 Dividido por 4 É isso? Certo? 288 Dividido por 4 Gente Quanto é que dá essa conta? Vamos ver aqui 288 Dividido por 3 Vezes 28 Por quê? Deixa eu ver aqui Alguma coisa 3 vezes 32 96 4 terço Pi O canceler com Pi R ao cubo 3 vezes 6 Dezito Quanto é 288 4 Vamos ver aqui Então, aqui vai dar 7, né? 288 Nada 72 Certo? Errar o cubo Acho que tem alguma coisa errada Ou eu estou fazendo errado aqui Alguma coisa Vamos conferir comigo O volume do cilindro Ah Tá aqui o erro Onde é que tá o erro? Vamos Vamos lá Onde é que tá o erro aí, gente? Diz pra mim Tem um erro logo no início Logo no início Hein, Paulo? Já viu? Se lembra que o volume do cilindro é Pi R2 Minha gente E aqui esse R tem que ser ao quadrado Olha só Que deslize Tá vendo? Precisa ter muito cuidado É o mínimo deslize É o que a gente é Tá bom? Então tem que estar ligado Então aqui vai ficar 9, né? 3 ao quadrado é 9 Vezes 32 Então vai ficar 9 vezes 2 18 Certo? 9 vezes 3 27 E 1 28 28 288 Igual a 4R3 Dividido por Aí eu cruzo 4R3 Vai ser Cruzando 3 vezes 288 3 vezes 8 24 3 vezes 8 24 2 26 1 2 3 vezes 2 6 E 2 8 Certo? Tá certo isso aí ou não? 4R3 Igual a 864 Quanto é R3? R ao quadrado É 864 Dividido por 4 Gente Que dá 216 E quanto é que vai ser o R então? Raiz cúbica Ó De 216 Portanto O R Raiz cúbica de 216 De 216 O R vai dar 6 Certo? Então O raio da esfera Que tem um volume igual ao volume desse cilindro É igual a 6 Tá bom? Perguntas? Vamos lá? Então cuidado Brugento Ó Esse delíriozinho Simplesmente porque não elevei o quadrado aqui E tava dando a resposta errada Então a gente precisa ter muito cuidado Com que não tá fazendo essas contas Viu? Concentração É importantíssimo É importantíssimo Talvez lá Vamos fazer mais um Talvez se a gente faz mais um Quatro Se por acaso terminar a aula Eu quero que vocês continuem fazendo os exercícios Certo? E fiquem de olho nas atividades online Que eu vou passar a respeito desse conteúdo aí Tá bom? Já na próxima aula A gente vai entrar em outro conteúdo Certo? Então fica ligado Quarta questão Não sei se vai dar tempo Mas vamos ver se tá Uma esfera metálica De 3 centímetros de raio É colocada em um congelador De expressão E após algum tempo Acumula uma camada de gelo De 3 centímetros De espessura Certo? Mantendo a forma esférica Então o volume do gelo acumulado é Então o que que acontece? Você tem uma esfera Né? Uma esfera metálica De 3 centímetros de raio Então um raio 3 Certo? É colocado em um congelador E após algum tempo Acumula uma camada de gelo De 3 centímetros de espessura Então depois de passar um certo tempo Né? Ela acumulou Uma camada De 3 centímetros de espessura Né gente? Então imagine vocês Quando é que passou esse raio? Esse raio passou a ser igual 6 né gente? Era os 3 desse Aí mais 3 centímetros Aqui de espessura O raio ficou 6 Concordam né? A pergunta é O volume do gelo acumulado Tá bom? Então vamos fazer isso Olha só Vou chamar aqui de 1 E essa aqui de 2 Então V1 Volume da esfera 1 4 3 De pi Não valor Não né? Pi Raio ao cubo 3 ao cubo Então eu tenho que ver 1 Já vai terminar a aula Viu gente? Continue a fazer Viu? Ó Tem uma maneira de botar o quadrado aqui Olha aqui também Ó R ao cubo Então 3 ao cubo Dá 27 27 dividido por 3 Dá 9 Vez 4 36 36 pi E o V2 4 terços De pi Raio agora é 6 Ao cubo Ó gente Pra não perder tempo V2 Vai ser igual a V2 vai ser igual a 28 pi Então ele quer saber O volume do gelo Volume do gelo Vai ser essa diferença V2 Menos V1 288 pi Menos 36 pi Ok? E esse volume do gelo Vai dar 252 pi Tá legal? Tá resolvida a questão Ok? Tá bom assim? Então se cuidem Fiquem em casa Vão estudando Continuem fazendo exercícios E fiquem de olho aí Nas atividades online Que eu vou passar pra vocês Tá bom gente? Tchau 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 Tchau